e nem despendendo o mesmo esforço em cima de todo mundo. Eu vou reduzir também tempo de atendimento, tempo de dedicação e dinheiro, porque eu vou reduzir custos. Eu vou ganhar mais, porque eu vou ter um esforço direcionado e mais resultados. E vou diminuir o estresse da minha equipe, porque como eu falei para vocês aqui no início, de estresse já basta profissão, a profissão já é um estresse. Mas é um estresse bom, trabalha com vendas quem gosta, quem não gosta procura outra atividade para fazer. Satisfação e aumento da fidelidade, porque o cliente que se sente bem entendido, valorizado e com um atendimento totalmente dedicado para ele, orientado para ele, ele também percebe a vantagem de permanecer como cliente. Então isso é muito interessante para todo mundo, fica difícil desse cliente fazer o quê? Buscar o meu concorrente, isso aí. Fica difícil, ele fica viciado. A coisa que está tão boa para ele, que ele nem pensa em trocar de fornecedor. Isso é bom? Gente, isso é maravilhoso. Viciar o cliente no bom sentido. Viciar o cliente na tua empresa é algo extremamente positivo, só que dá muito trabalho. Dá trabalho e é difícil de copiar, porque vai exigir tempo, vai exigir dedicação, vai exigir pessoa dedicada e de olho naquele cliente, cuidando realmente daquele cliente de uma forma atenciosa e diferenciada. Está certo? Isso é difícil de copiar. Vamos para a segunda ferramenta, que é oferecer e divulgar o mix. Eu já perguntei aqui para a turma, a maioria é que vende mais de um produto, não vende um produto só. Então é importante a gente oferecer o mix em todas as oportunidades de contato com o cliente. Quais são as oportunidades de contato que a gente tem com o cliente no dia a dia? Por exemplo, telefone, o cliente liga para a gente perguntando o preço de um determinado produto. É uma oportunidade? É. Que outra oportunidade? O e-mail que ele manda pedindo também uma informação, perguntando se a gente trabalha com tal não sei o quê. É uma oportunidade. Uma visita que a gente faz, uma indicação que a gente recebe de um cliente. Todos esses pontos de contato são oportunidades de venda. E aí a gente precisa propor ao cliente acesso às informações de tudo aquilo que a gente tem. Já aconteceu com vocês de irem num lugar para comprar só uma coisa? Ou de voltar num lugar? Não, mas lá tem, lá tem. E você tem a referência daquele lugar como só tem aquilo. Na verdade, tem outras coisas, mas você nem enxerga. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu mais de uma vez. E é interessante. Não precisa ir muito longe. Ontem mesmo aqui no hotel. Tem uma propaganda do lado de fora do hotel falando sobre a comida japonesa, o sushi lounge e tal. Mas aí, quando eu cheguei perguntando o que tinha e o que não tinha, o rapaz, ele que me atendeu, ele me deu ideia, ele viu que eu estava interessada numa determinada comida. Mas nem por isso ele deixou de me avisar que tem pizza feita na hora, que tem sanduíche, que tem comida light. Ele fez o comercial dele. Então, mesmo eu tendo entrado pedindo uma determinada categoria, ele fez o comercial. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Meu Deus, parabéns pra ele. Parabéns. Porque, geralmente, é isso. A gente entra... Escuta, onde é que tem esmalte? Ali. Ali. E deu. Acabou o atendimento. Aí você vai lá, pega o esmalte, mas ela podia ter te oferecido. O quê? Mulherada, me ajuda. A cetona. O que mais? Algodão, uma lixa de unha, né? Aquele negócio de fazer de brilho, que a minha filha usa ou não usa. Enfim. Podia oferecer um monte de coisa, um caminhão de coisa, mas não. O esmalte tá ali, ó. Tá tudo ali. A senhora fica bem à vontade. Eu fiquei tão à vontade que eu saí e não levei nada, né? Enfim. Conscientizar os clientes A e B. Então, aonde que eu vou concentrar esse esforço de informação? Em cima, principalmente, do meu cliente A e B. Meu cliente A e B, eu tenho obrigação de informar a ele tudo que eu vendo. Toda vez que ele sonhar, que ele precisar de alguma coisa, ele precisa lembrar que a minha empresa fornece. Eu não posso ser lembrada apenas por um produto. Então, se eu vendo a impressora, se eu vendo o leitor, eu não posso ficar sendo reconhecido somente por isso. Ele tem que saber que outras opções ele tem comigo, com a minha empresa. Isso não acontece sozinho. Eu tenho que fazer o máximo possível para não ser lembrada apenas por um determinado produto ou por um determinado serviço. Fez sentido isso aqui, pessoal? Então, divulgar o mix. O que a gente agora vai ver na prática? Fala. Vou te dar a minha opinião. Qual é o seu nome? Gray. Olha só. Tem duas formas de ver isso. Eu vou te dar as duas versões. Versão A é como eu me sinto quando eu sou cliente e ligo para uma empresa perguntando o preço de uma coisa que eu estou afim de comprar. E aí a pessoa que me atende diz, olha, eu não tenho como lhe informar o preço por telefone. Entendeu onde eu quis chegar. Versão B. Olha, eu tenho opção que vai de R$100 a R$10.000. Uma delas é perfeita para você. Agora, para eu saber qual e te apresentar, eu preciso conhecer você um pouquinho melhor. É isso. Eu não vou negar a informação para o meu cliente. Mas eu vou dizer que existem parâmetros. Eu tenho desde o baratinho, vamos dizer, que seria uma coisa super acessível, até o mega ultra master super. Qual é o número dele? Não sei. Aí eu vou dizer para ele o seguinte, olha, Gray, conhecendo você um pouco melhor, eu vou te recomendar a opção mais adequada, nem mais e nem a menos do que você precisa. Então, para isso, eu vou te fazer algumas perguntas. Pode ser? Como é que você prefere fazer? Você quer ter essa conversa comigo por telefone? Ou o que você acha de uma visita de 20 minutos? Eu faço o levantamento, monto a proposta para você, respondo todas as suas perguntas e a decisão é sua. Se você preferir ser atendido dessa forma, eu também vou gostar mais. É, mas por que ele rejeita a visita? Eu gosto desse tipo de pergunta. Sabe por quê, Gray? Porque o cliente hoje tem medo de nós. Ele morre de medo. Ele pensa que a gente faz treinamento na selva. Treinamento na Amazônia para bater meta. A gente fica lá uma semana, em confinamento, sem comida, só com água. E quando sai de lá, a gente tem que vender. É mais ou menos assim. Exatamente. É medo. Então, eu aprendi que, principalmente por telefone, é melhor dizer para o cliente, olha, antes de tudo, quem decide o que vai comprar, com quem vai comprar e se vai comprar é você. Agora, eu tenho a obrigação de te atender da melhor maneira possível. Eu tenho opções aqui para você de X até Y. Uma delas é adequada para você. Entendeu? Então, eu levo o meu cliente a um raciocínio e devolvo para ele o poder que ele tem. Que é o poder do consumidor. Eu deixo ele na expectativa e na dúvida. Mas eu mostro para ele que eu sei que quem decide é ele. Porque é verdade. A gente aqui em vendas, a gente não vende nada. Quem compra é o cliente. Se o cliente quiser mudar de ideia e priorizar outra coisa, o direito é dele. Então, eu como vendas, eu só tenho o quê? Que estudar, dominar o meu produto, ter técnica de venda, ter uma comunicação adequada e manejar tudo isso de forma harmoniosa, correta, ajudar o meu cliente a pensar. E definir que aquilo que eu vendo é uma prioridade para ele. Ou não. Basicamente é isso. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Mas é isso. É tirar a máscara, sabe? É dizer, olha, fica tranquilo. É você quem vai decidir. Eu aqui só tenho a obrigação de te atender super bem. E mostrar quais são as tuas opções. O que você está me pedindo tem a variável de tanto a tanto. Uma delas é a melhor para você. Agora, qual? Só vou conseguir mostrar para você, desconhecendo um pouco melhor. Vamos conversar? Duvido que a pessoa se realmente quer, se é uma pessoa, puxa, o cara está ligando? Está procurando? Quem procura é porque quer. Eu vou trabalhar com isso. Mas vou mostrar para ele que quem decide é ele. Porque é verdade mesmo. Esse negócio da gente querer ficar comandando, ditando a venda, isso não funciona mais. Já foi o tempo. O cliente não aceita mais. O consumidor mudou. O comportamento do cliente mudou. A gente tem que acompanhar. Fez sentido? Pessoal, para o Gray eu sei que fez. Para vocês que me ouviram. Tranquilo? É isso aí. Eu vou evitar então ser lembrada apenas por um produto ou apenas por uma marca. Agora, na prática, como é que eu vou fazer isso? Eu vou divulgar tudo o que eu vendo de todas as formas que eu puder. Tornar isso visual. Nas minhas ações de comunicação. Então, no meu site, eu vou dar um jeito de colocar? Vou. Eu não vou botar no meu site lá, o primeiro carro-chefe, o segundo, o terceiro. Eu vou botar toda a linha. No meu e-mail, dá para fazer alguma brincadeira? Dá. Na cabeça do e-mail ou no rodapé do e-mail, tem que estar lá disponível o que a gente vende. Rodapé de proposta. Para quem trabalha com proposta impressa, dá para fazer também? Não mandar proposta branca, só com texto. Aproveitar os espaços das laterais ou do próprio rodapé em cima, do rodapé embaixo e na cabeça, na cabeceira. Colocar também a ideia de mix. No MSN, dá para divulgar a promoção da semana, no NIC, dá para fazer a chamada muito bem e trabalhar com isso. Olhando as oportunidades. No cartão de visita, a mesma coisa. Então, a gente tem pequenas atitudes que podem dar para o cliente a dimensão daquilo que a gente vende. E não ficar conhecida apenas por um. Se eu trabalho com vendas, a todo momento eu tenho que divulgar e apresentar as opções que a gente tem para oferecer. Principalmente quando chegar alguma novidade. Se eu sou gestora de equipe, quem é que é supervisor, coordenador ou gerente de equipe aqui? Quem é? Dois, três, só a minoria, quatro. Ok, se a gente está com pessoas no comando, a gente precisa comunicar os conceitos, através da equipe, de que o cliente encontra tudo num único lugar. Até porque daqui a pouco você tem o cliente comprando um produto com você e uma outra coisa que você vende também, ele está comprando no outro fornecedor. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Fortalecer os argumentos de venda, treinar e retreinar sempre a equipe no sentido de dominar as características, os benefícios e principalmente as vantagens de todos os produtos. Então, aqui é uma recomendação que não cala nunca, né? Ela sempre é muito importante. A próxima técnica é essa. O que é isso aqui? Perguntas. São as benditas perguntas abertas. São todas as perguntas abertas que a gente tem em português. Quem, o que, como, porquê, qual, quando, quanto e onde. É impossível responder essas perguntas com sim ou não. Você obriga a pessoa a pensar e elaborar uma resposta um pouco mais completa. Essas são as perguntas valiosas na fase de investigação, sondagem, sondagem e investigação é a mesma coisa. Você precisa conhecer um pouco melhor o teu cliente para saber o que você pode oferecer para o seu cliente. Nem sempre aquilo que o cliente está pedindo para você é aquilo que ele precisa. É ou não é? Tem muito cliente, a maioria dos clientes é leigo, é usuário. Então, a gente precisa cuidar para que ele compre certo. Porque quem compra errado, compra quantas vezes, gente? Ih, perdi a conta. Porque se ele não mudar os critérios dele, ele vai continuar comprando errado a vida inteira. Está certo? Então, só perguntando de forma aberta, a gente vai ter mais informação em menos tempo. E fazer com que o cliente, então, chegue junto com a gente na proposta, na solução de produto ou serviço mais adequado para ele. Dominar a técnica de sondagem, perguntas abertas, fazer pesquisa prévia do cliente. Quem é esse cliente? Onde é que ele está? Compra com quem? Abriu agora? É filial? É matriz? O que é? Quantas pessoas são? Eu tenho que olhar esse cliente e entender um pouco melhor. Fazer essa pesquisa e identificar a necessidade para poder oferecer mais e melhor. Então, essa técnica de perguntas, ela é fundamental. Quem é que investe aqui em treinamento de vendas para a sua equipe? Gente, precisa. Quem não tem um sistema padronizado de treinamento, pode buscar na internet. Tem muito material bom. A vendamais.com.br é um site que dá, assim, redação e leitura.